Podes vir a qualquer hora Cá estarei para te ouvir O que tenho para fazer Posso fazer a seguir Podes vir quando quiseres Já fui onde tinha que ir Resolvi os compromissos Agora só te quero ouvir Podes me interromper E contar a tua história No dia que aconteceu A tua pequena glória O teu pequeno trofé Eu tenho todo o tempo do mundo Para ti tenho todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Houve um tempo em que julguei Que o valor do que fazia Era tal que se eu parasse O mundo à volta ruim O mundo à volta ruim Te conhecia Agora em tudo o que faço O tempo é tão curtido Podes vir por um abraço Podes vir sem ter motivo Tens em mim Tens em mim os teus braços 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 A CIDADE NO BRASIL